Não, vai deixar desativado o som não, igual no joguinho de terror não, desgraçado. Ah, eu desativei sem querer, desgraçado. Cadê? Cadê o servidor? Cadê o servidor? Cadê o servidor? Tá abrindo, cara. Põe. Pelo novo. O cara ficou devolvado até pro água, depois desce. Ah lá, vai. Toma água, vai. Tamo cinco galões de agmó. Ó, caralho, eu vou pra onde agora? Caralho, quase que morro pro mosquito, maldito. Ah, zumbi rei. Ô, o espírito tá aqui, velho. Vamos sair daqui. Vamos se encontrar, bota lá pro spawn. Caralho, mano, eu vou morrer, eu tenho certeza. Tem uma casa ali, também. Caralho, a neve tem barulho de neve. Cadê a casa? Cadê a casa? Tem uma casa ali e tem a torre de preservação ali. Pra gente não convida ativa, não. Pô, tem spawner. Pô, tem zumbi. Ai, pega aí, eu baixei o zumbi. Ai, que susto, diabo. Ô, Diego, coloca a cabeça. É lá ele. Não, cara, é. Equipa, o que pariu, mano. Tá pra ver a boca, Davi. Tá pra ver a boca do saco, filha da... Agora dá pra ver o Coringão. Meu Deus. Ô, ô! Ó, Diego, eu vou levar a mateira. Obrigado. Engraçado. Caminha pra mim. Tem uma... Nem ele sabe o que tem, meu Deus do céu. Tem um machado que eu já vou catar ali. Eu quero a luneta. Mua. Mua. Ai, vaga, vaga lá, pula. Ih, você tá bravo, André. Quer anima. Mergulhe. Mergulha, porra. Vou dar aqui um baú explosivo, cara. Não, não sei não. Vai lá. Ô, tá fã indina de novo, velho. Qual a parte da torre que cê está? Como que entra na torre, inclusive? Nossa, André, fica parada aí. Fica parada aí, que delícia, hein? Não tô aqui, amor. Dá uma picareta aí, alguém. Galera. Galera. Dois peques de fé. Ó. Tá protegida, mua. Tô bonito, tô bonito. Tô feito ela pra dar um peito pra caralho, mano. Tô já feito. Aí, tamo amadurado. Ah, espada demoníaca. Tem até medo. Eu tenho pariu, perfeito. Por que que tá muito escuro aqui? Dá um tapa nele, Diego. Dá um tapa nele. Caralho, Diego, você tinha um trabalho. Vamos matar, cara. Vamos matar, cara. Vocês tão aqui, desgraçados, aqui, os dois? Nossa, que agressividade. Fica sozinho no escuro aí, Diego. Ah. Ah. Meu boca do saco. Achei um carvãozada. Eu sou melhor que você, Adra. Saí faz três horas já, caralho. Caralho, muito carvão. Ah, Gabriel, porra. Nossa. Vou te matar. Ele tá jogando lixo em mim. Ele tá jogando ele mesmo em você. Então. Ah, não é. Ficou parado aí mesmo, que eu vou fazer com atrocidades. Ô, mano, os caras tão de armadura, mano. Só eu, mano. Não tem nada na vida, mano. Olha a cozinhando 15 quilos de armadura ali, caralho. De ferro, passar de armadura. Ô, mano, eu vou pegar um rango ali, mano. Calma aí, Jardim. Não, tá... Tá noite barradinha. Tá noite barradinha. Tá de madrugada. Não, de madrugada não. De manhã. Tem metade da noite que tá aqui. Meu irmão, que eu sei o tempo pra falar pra você, Dieguinho. Ah, seis packs de pedra. É o máximo que eu consigo. Eu tô com 43. Eu tô com um pack de pedra. Pô, desce. Pô, desce. Por quê? Porra, porra, que que é esse filho da puta com essa moto? Ah, mano, é o filho da puta que me acorda todo dia. Eu acordo com a sanfonia do... As sete torritas lá. Torritas não. O bagulho lá que... Quando vai acabar o mundo lá, sabe? Sabe o bagulho lá que é... Quando vai acabar o mundo, vai tocar a forneta lá? Trombeta. Como que chama? Trombeta, burro. Não, mas como que chama o nome do bagulho em porra? Em porra. Em porra. Que bagulho, trombeta? Nossa senhora. Ô, pai! Ah, meu Deus, já falou o pai. Como que chama o... É o outro que vai ser estuprado, o bagulho. Quando acaba o mundo lá... Quando acaba o trombeta? Tem o nome, não tem? Quando acaba o mundo, daí vai trocar trombeta, tem o nome, não tem? Troca. 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 É que vai... O... Não, que o anjo vai vir pra merda, aí. O anjo vai vir pra terra, aí. Aí vai tocar trombeta lá. Trombeta lá. É que trombeta lá. Aí é tipo um beco, assim, alguma coisa. Não lembro. Obrigado. Obrigado. Mais burro que o outro. Aí é o... Ah, é quando... Ah, quando Jesus voltar. Hum? Que? Não, não é apocalipse. Tem o nome próprio aí. É quando Jesus voltar, burro. Não tá, mas tem a trombeta, cara. Quem vai botar os sete... É trombeta? É algum bagulho assim, mano. Vou botar os sete... Cavaleiros do pecado? Não, tem não. Dá trombeta. Não tô falando de cavaleiro. O... 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 É que 25, mano. Eu tô com 4 peca, tá bom? É, ele tá até agora... Oh, ele tá até agora parado. Não tô nem zoando, viado. Oh, oh, eu quero outra picarreta. Oh, eu quero outra picareta. Faz lá, cara. Cadê a porra da fornalha, mano? Ninguém tem um perrinho aí? O cara me deu coisa. Oh, oh, um. Droga com o quê? Droga com o quê? Caramba do cara. Pariu, velho. O cara tá no burro quanto o Gabriel, velho. Aham. Mais burro que o outro. Os caras fez tudo. Menos um baú, mano. Não tem madeira pra isso, não. É, eu tô na minha cueca aqui. Peguei uma... Ba-la-s... Gem. Essa gema aí dá pra implantar a espada dos bagulhos loucos. Como se eu tivesse perguntado. Ah, leva esse baú aqui, ó. Leva esse baú aqui, ó. Pega aí, cara. Peguei já, mano. Pelo amor de Deus, cara. Eu paro em moito. Não, não, não. Então, bicho louco, ele me dá um jumpscare. Calma que eu vou subir. Vou subir e observar. Eu vou dizer se tem algum bicho. Vai lá, vai lá, Diego. Vai lá, Diego. Oh, 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 oh. O desgraçado. Sai! Fechou? Fechou? Fechou. Caralho, moito. Oh, vai, desgraçado. Sai! Sorta nós! Mas, Diego? Mas, Diego? Eu vou quebrar essa porra. Nem que seja com a mão, mano. Quita, caralho! Nossa senhora, eu não fico que quitar. Ah, não, viado. Eu tô na com a caralho de entrar. O cara é burro. Mas vocês não aceleram o passo? Fica se batendo, seus filhotos da puta. Caralho. Oh. Ah, não. Ele pode estar um minuto sem... Carregar aqui e vai pro TikTok, mano. Olha que cuzão, olha que cuzão. Olha que cuzão, depois que eu come a mamãe dele. Não, aí eu estupro a mamãe dele e ele, ele fica triste. Uhum. Oh! Nossa, largou tudo, ó. Nossa, larguei! Fernandes velho, caralho. Vamos ali pra direita, assim. Coisa de ó. Matei. Oh, mano. Isso aqui é osso, caralho. Ih, não tá pra quebrar, não. Tá me ouvindo? Ih, não tá me ouvindo. Tô! Eu tô matando o peixe aqui pra não comer, porque tá foda a situação aqui. Comida aqui. Carne de zumbi? Não quero não. Cara fresco, né? Comer uma carne de zumbi na vida dele. Comer, né? Quanto é vocês, porra? Caralho, Diego. Bom dia. Você tá sacanagem comigo, né? Tá foda com a goia da direita, mano. Caralho, achei um peitoral que dá mais ser de arma. O engraçado é que o Gabriel fala alguma coisa como, tipo assim, o Gabriel perguntava-se toda hora, sabe? O Gabriel nem perguntou. Não sei por que ele tá falando. Pra começar. Então, mano. Eu guardo pra si mesmo, ninguém nega. O Gabriel tá parado. Tô luteando aqui, ó. Você quebrar a lápis do mano aqui. Você clica aqui com o botão direito, ó. Você lutea.